Esse é o Nenê DJ, esse cara é foda Esse cara é foda Ela se sente atraída pelo bico do meiota Se sente atraída pelo bico do meiota Brisou na minha BM e gabou na minha XJ Brisou na minha BM, gabou na minha XJ Ela quer congada, ela quer fuzil Puta que pariu, foi meu pedão de 30 tiros Meu cordão de 30 mil Eu vim pro lugar errado, o que tá acontecendo aqui? Tá gravando? Então gravou ela, eu vim mamando Eu vim pro lugar errado, o que tá acontecendo aqui? Caralho, bateu uma onda forte Tô vendo um macaco em cima do Porsche Caralho, bateu uma onda forte Tô vendo um macaco em cima do Porsche Papi, papi, oi, terceiro Vou te deixar forte Vai fumar maconha segurando o meu malote Venenosa, erê, erba venenosa Venenosa, erê, erba venenosa Esse é o Nenê DJ, esse cara é foda Esse cara é foda Ela se sente atraída pelo bico do meiota Se sente atraída pelo bico do meiota Brisou na minha BM e acabou na minha XJ Brisou na minha BM, acabou na minha XJ Ela quer cumprida, ela quer fuzil Puta que pariu, foi meu pedão de 30 tiros Meu cordão de 30 mil Eu vim pro lugar errado, o que tá acontecendo aqui? Caralho, bateu uma onda forte Tô vendo um macaco em cima do Porsche Caralho, bateu uma onda forte Tô vendo um macaco em cima do Porsche Papi, papi, oi, terceiro Vou te deixar forte Vai fumar maconha segurando o meu malote Venenosa, erba venenosa Esse, esse, esse é o Nenê DJ, esse cara é foda Esse cara é foda Esse cara é foda Esse cara é foda Esse cara é foda